STJ nega eliminar a deputada que pede acesso ao perfil do ministro da Educação no Twitter. Eliminar em mandado de segurança foi feito pela deputada federal Fernanda Melchione Silva do partido PSOL. O pedido é para ter acesso ao perfil do ministro da Educação Abram Weintraub no Twitter, onde o acesso dela foi bloqueado. Segundo a parlamentar, é necessário ter acesso às informações sobre as ações, medidas e posições que Abram Weintraub assume na condição de ministro da Educação e que são publicadas em redes sociais. Na eliminar, ela pede o direito constitucional à informação, permitindo assim seu acesso de maneira irrestrita a todas as redes sociais em que haja divulgação de ações, posições e projetos do governo federal. Mas o relator do pedido no Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, explicou que não observou os requisitos de fundamentos para a concessão de eliminar. Para o ministro, a tutela de urgência requerida pela deputada se confunde com o próprio mérito da ação, que será analisado pela primeira sessão, depois que o ministro da Educação prestar esclarecimentos.